USP 80 anos Nós não estamos acostumados com o prefixo nano, entretanto tudo que está dentro de nós, as moléculas, as enzimas, as estruturas celulares, todas são nanométricas, são pequenas. Esse núcleo tem essa função de chamar os docentes, os professores, os pesquisadores, os alunos que lidam com a nanociência e fazê-los trabalhar de uma maneira integrada e gerando não só conhecimento, cultura, mas principalmente tecnologia. Com a nanotecnologia, nós vamos usar menos medicamentos, eles vão ser controlados e vão ser muito mais eficientes. Nós vamos poder ter computadores praticamente interfaceados com o nosso organismo, sensores ao tempo todo monitorando o nosso corpo. Todo o sistema de comunicação, sistema de memória, sistema de transmissão, miniaturizados com uma capacidade imensa de memória. É quase como uma nuvem de conhecimento embutida num pontinho. Nós geramos o conhecimento e o processo e eventualmente um produto a ser replicado. Por exemplo, a recuperação avançada de petróleo, a monitoração de rochas petrolíferas, a remediação ambiental de vazamentos, enormes aplicações de grande impacto, de grande interesse para a sociedade. Isso também ocorre na área de mineração, do qual o Brasil é muito forte. Só que o Brasil exporta commodities. Em vez de utilizar o conhecimento tecnológico para gerar produtos de maior valor agregado e valorizar a sua riqueza natural, que são os minerais. Tudo isso é possível hoje com a nanotecnologia. O Instituto de Investigação e Imunologia trabalha as diferentes áreas de imunologia. Na área de alergia, o que é alergia? É uma resposta exagerada contra uma agressão ou contra uma exposição muito pequena. E nós estudamos os alérgenos que ocorrem, que todos estudam, e os específicos aqui do Brasil. Que nós temos besouros, insetos que causam alergias graves, que não são muito estudadas no mundo e que nós estamos criando os antídotos. Nós estudamos também os transplantes e a sua rejeição. O grande problema dos transplantes continua sendo a rejeição. E nós estudamos isso para melhorar a compatibilidade e melhorar também a tolerância ao órgão transplantado. Nós estudamos também os tumores, porque nós normalmente criamos células tumorais e as destruímos. Porque existe um sistema de vigilância imunológica. Se esse sistema de vigilância não é suficiente, pode ser que o indivíduo venha desenvolver um tumor. Agora, além disso, mesmo que o indivíduo tenha tumor, existe uma tentativa muito grande em termos internacionais de desenvolvermos armas imunológicas para destruir o tumor. Em vez de usarmos cirurgia ou utilizarmos armas químicas, utilizarmos armas imunológicas para reconhecer o tumor e lá destruir as chamadas imunoterapias anticancerosas. Os experimentos que nós fazemos, evidentemente, nós publicamos, porque outras pessoas também possam seguir o mesmo caminho. E, ao mesmo tempo, tentamos desenvolver procedimentos, moléculas que fazem a modulação, seja que controla o sistema imune e coloca o sistema imune naquilo que parece ser o ideal para nós. Nós imaginamos, então, o que seria o mundo daqui a uma década. Então, nós estamos falando de um mundo hipotético com 8 bilhões de humanos e de 800 bilhões a 8 trilhões de computadores e máquinas, porque todas as máquinas hoje são inteligentes. Isso vai trazer mudanças profundas na humanidade e na forma como nós interagimos. Bem, o Núcleo Interdisciplinar em Tecnologias Interativas se preocupa em pesquisar os problemas fundamentais na interação humano-máquina. Ele tem dentro dele alguns recursos de tecnologia de ponta extremamente interessantes. O primeiro é o nosso FabLab, uma fábrica laboratória. O que nós vamos produzir? Aquelas inovações e aquelas tecnologias inexistentes na sociedade. Nós aqui atuamos junto à BNT na construção de normas técnicas, normas do padrão de TV digital, por exemplo, normas da telefonia de quarta ou quinta geração, e não são apenas normas e tecnologias para o contexto brasileiro. No caso específico da TV digital, por exemplo, as pesquisas que foram realizadas na Universidade de São Paulo impactam hoje mais de 13 países no mundo. A Caverna Digital é um projeto de 2001. A pesquisa que nós estamos fazendo na Caverna Digital é classe mundial. Então, uma coisa é eu interagir com o meu mouse em uma tela de computador 2D. Outra coisa é eu interagir com o mundo simulado pelo computador no espaço aberto. No Brasil, nós temos mais ou menos cerca de 100 mil novos casos diagnosticados da doença por ano. Foi aí, então, que surgiu a ideia de fazer o Núcleo de Pesquisa em Tuberculose, congregando vários pesquisadores das diferentes áreas, num único centro, para a gente tentar estabelecer uma estratégia ampla para o controle da tuberculose. Uma área é entender melhor a patologia da tuberculose. A outra é desenvolver novas vacinas, novos diagnósticos e novos medicamentos para a doença. E, felizmente, nós já temos uma vacina que pode prevenir a tuberculose e pode também atuar como um adjuvante terapêutico no tratamento. Ela pode curar os casos de tuberculose latente, ou seja, aquelas pessoas infectadas, podem curar os casos de multidrogas resistentes, ou seja, é uma vacina que nós estamos desenvolvendo, que é inédita no mundo inteiro, que ela tem um potencial, assim, enorme para tentar controlar não só a tuberculose normal, que a gente pode dizer, mas também nesses casos de multidrogas resistentes. E isso nós estamos fazendo com muita eficiência. Nós desenvolvemos toda essa parte pré-clínica do desenvolvimento, nós já fizemos tudo, e agora nós já estamos entrando na fase clínica dos estudos dessa nova vacina. A progressiva transição para a democracia, a progressiva consolidação das instituições democráticas do país não foi acompanhada de uma pacificação da sociedade brasileira. Então, isso foi o que gerou a ideia do núcleo. Então, fomos criados como um núcleo interdisciplinar. Nosso objetivo é desenvolver pesquisa científica, acadêmica, desenvolver bancos de informações que possibilitassem alimentar não só as pesquisas do núcleo, mas também pesquisadores de outras universidades, de outros centros de pesquisa, colocar este acervo de resultados de investigação à disposição da sociedade, para que se possam formular, primeiro, mudanças, programas de mudanças de mentalidades, e programas de segurança pública e de proteção de direitos humanos que possam contribuir para a pacificação interna da sociedade e para a solidificação do modelo democrático de vida, sociedade e de política. Então, cabe a nós aprender a traduzir esses resultados de investigação para públicos, para que isso possa influenciar a opinião pública, possa influenciar os formadores de opinião e, sobretudo, os administradores e gestores públicos. Então, nós contribuímos, aqui fizemos um esforço para garantir um direito fundamental do cidadão, que é a certidão de nascimento gratuita. Isso é fundamental, isso é um princípio de universalidade da cidadania. Se você não tem o certidão de nascimento, você não tem direitos. E se você não tem direitos, você não tem como ser protegido. No próximo bloco, as novas fronteiras da Universidade de São Paulo.